. Enquanto a Copa segue em pausa, o país segue fervendo. Ontem, uma disputa jurídica envolveu Lula. Uma decisão mandou soltar e outra mandou manter o ex-presidente preso. A discussão e desdobramentos seguem hoje. Na Tailândia, embora quatro meninos tenham sido resgatados, outros oito garotos e um treinador de futebol seguem presos numa caverna inundada no norte da Tailândia. O drama continua, com uma operação de resgate complexa e perigosa. O G1 acompanha o tempo real. Veja abaixo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Meninos presos em caverna. Combinação de fotos dos quatro primeiros meninos resgatados da caverna na Tailândia. Foto, reprodução TV Globo. Quatro dos doze meninos presos em uma caverna no norte da Tailândia foram retirados ontem. Eles passam bem. Hoje, mergulhadores esperam retirar mais um grupo da galeria, numa operação delicada e de riscos. O G1 acompanha o drama em tempo real. Siga meninos resgatados da caverna foram levados para o hospital na região. Ex-presidente Lula. Foto, Kiko Seriz Futura preso está de um conteúdo. Após uma decisão mandar soltar Lula, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, determinou na noite de ontem que o ex-presidente continue preso e que o processo retorne ao relator dos casos da Lava Jato na Corte, desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Foi um domingo de idas e vindas, de reviravoltas, de disputas jurídicas que podem voltar a ocorrer hoje. O G1 acompanha os desdobramentos. Presidente do TRF-4 decide manter o ex-presidente Lula na prisão. Deputados e senadores reunidos no Congresso Nacional. Foto, Marcos Oliveira Agência Senado. O Congresso Nacional deve fazer última semana de votações antes do recesso parlamentar. Senadores e deputados devem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 em sessão conjunta. Câmara deve votar medidas provisórias. E Senado, readmissão de empresas no Super Simples. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga hoje resultados da balança comercial. Mais de 40 órgãos públicos estão com inscrições abertas para concursos que reúnem quase 13 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para trabalhar em vários estados mais o Distrito Federal. TVs lideram queixas sobre produtos promocionais da Copa no reclame a que eu, basicamente, vivo o Homem-Aranha. Diz mineiro que usa traje de super-herói para ir da padaria ao dentista em Belo Horizonte inspirado nos avós. Pesquisador escreve livros sobre as batalhas da Revolução Constitucionalista de 1932. Desligou no final de semana. Veja o que foi notícia.